Olá amigos da Band TV Maringá, estamos começando mais um episódio do Backstage com as informações, as notícias, um pouco dos bastidores da vida maringaense e regional aqui também, trazendo sempre personagens e pessoas que marcaram e marcam ainda a história da nossa cidade. Mas para nos ajudar aqui sempre, nosso amigo jornalista Edivaldo Magro. Tudo bem Edivaldo? Sempre bem, sempre é um prazer estar aqui e ver esse desfile de personagens e tanto tempo a contar e quando a gente traz as pessoas aqui, elas contam histórias e a gente conta um pouco da história delas também e hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui, como tantas que tem passado por aqui e que vai contar um pouco dos geniais, é isso? Os Magníficos, vamos lembrar isso, daqui a pouco a gente vai saber quem é. A gente já começa Sérgio Pop com Os Geniais, a primeira banda, é isso? O Garoto, 14, 15 anos. Olá, olá, Edivaldo, muito bom estar com vocês, são histórias cabulosas do tempo da carochinha, era muito molecão ainda em Mandaguaçu. Em Mandaguaçu ainda. Uma turminha, né, molecão, sabe aquela época de Beatles e tal, todo mundo queria ter uma bandinha, então quem sabia tocar um pouquinho, um instrumento, já juntava um grupinho aí e começava a ensaiar e saía alguma coisinha. Já saía. E a primeira delas foi o Geniais, né, tinha até uma foto aí. Marquinhos, tem um registro aí, os Geniais, os Magníficos, o Sérgio mandou para a gente uma foto, era na frente da casa, né, uma casa de baterista. Na época tudo era precário, né, então a gente também tinha, aí, essa primeira, pouquíssima noção, então colocamos ali umas coisinhas aí, uns violões e... Mas o Sérgio, violão? Esse aqui, é. Olha, já era um... Parecia uma guitarra, porque eu desenhei, eu fiz um desenho no violão parecendo uma guitarra. Boa! Aquela vontade de ter uma guitarra, mas como, né, ter uma guitarra? Isso aí, que ano, Sérgio? 6... 68, eu tinha 15 anos. Eu não tinha nascido ainda, eu não tinha nascido ainda aqui não. Não tinha, eu sou de 7 e 1. É, porque o Pedrão, hoje ele mora na Bahia, o Bruninho mora aqui em Maringá. Inclusive, aprendi meus primeiros acordes de violão com ele. E esse aqui, o Arlindo Guarez, ele já é falecido. Ele foi o baixista. É, mas nós éramos todos da mesma idade, molecada. Você tem uma origem no sítio, assim, rural ou não? Sim, sim, isso aí foi a época que eu tinha chegado da roça, né? Porque na roça a gente não tinha TV, o rádio só podia ligar no repórter essa noite nas programações religiosas, né? Por causa da pilha, né? Era muito caro, não tinha energia elétrica. Então, o que a gente faz? Aprendi a tocar alguma coisa, né? Então, eu aprendi a tocar cavaquinho. Tocava, cantava, eu e meu primo lá na roça. Todo mundo aprende na roça, né? Quando eu vim pra cidade, aí eu comecei a ver o molecada, os amigos tocando violão. Aí eu aprendi a tocar violão. E aí começou essas coisas de bandinha aí, né? E eu já tinha noção de fazer segunda voz, né? É engraçado que a meninada da cidade não tinha essa noção. E eu já cheguei, né? Música do Renato Sosno Capes, eu fazia uma segundinha. E os caras, nossa, olha esse moleque aí. Mas você não foi pro lado sertanejo, né? Você foi, era pobrezinho, rock, né? Na roça era só sertanejo, mas era aquele sertanejo... Raiz mesmo, né? Eu e meu primo, né? A gente cantava, gostava de cantar. Chegava da roça, jantava, sentava num gramado lá e ficava cantando. Então começou tudo aí. Mas aí virou os magníficos, né? A história é essa. Depois dos geniais, passou a ser magnífico. Mas era a mesma formação. Era a mesma formação, a mesma formação. Isso era a coisa do baterista. O baterista, ele já tinha morado em Maringá e ele tinha uma cabeça muito... Avançada. Avançadíssima. Ele estudou em colégio bom. Então ele era cheio de ideias, ele era psicodélico na época. Um cara muito, muito avançado. Então ele que vinha com todas as ideias, né? O Pedrão era muito genial. E essa época é bem de Os Incríveis, né? É. Os Beatles, então... Os geniais, né? Durou um... O Genial e depois Magnífico, que durou um tempo. Depois passou pra ele mesmo que passava. Vamos mudar agora. Vamos mudar o nome agora. Vamos mudar pra Embalo M. Embalo M. Quer dizer, Embalo Mandaguaçu, né? E aí o povo... O M, eles já... Já, 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 já... Tentava botar outros nomes figurativos aí. Não é bom nem falar, né? É porque, cê sabe, era tudo molecada. E a inveja dos moleques que não tocavam, então eles já caíam matando. Mas vocês começaram a tocar meio profissionalmente, assim. Já começou a rolar uma graninha. Era só diversão mesmo. Não, não. Não, nada, nada. Mas era o quê? Faziam os aniversários, festinhas ali também? Faziam as garagens das meninas, amiga nossa, faziam aniversário e tudo, sem cobrar nada. Olha, olha... Aqui já... Aqui já era o Embalo M. Ah, é o Embalo M. Um nível mais... Já tinha um equipamento, tá vendo? Os equipamentos, já tinha um pouco mais. Porque a gente foi comprando, aos pouquinhos, né? O Giannini na época, Renan? É, o Giannini. Tinha um Giannini. É que na época acabou uma banda lá, que era uma banda boa. Inclusive lá, os Manchas, era uma banda legal lá de Mandaguaçu. E aí nós compramos, prestação, o equipamento dele. Esse daí era o equipamento dele. Então já era uma... Já estava melhorzinho, Embalo M, né? Consegue se recordar onde é que foi ou não? Isso aqui foi no cinema, lá em Mandaguaçu. Ah, é. Mandaguaçu foi uma das primeiras cidades aqui no norte com cinema, né? E já era a década de 70 aí. Não. Antes aí, 69, por aí, no máximo. No máximo. Destaque aí para as camisas. As camisas eram uma maravilha. Parecia o baile do Havaí, né, cara? Sem noção, né? E aí tocava o que é inglês? Muito Beatles? É. Renato? Renato, Roberto, Newton César. Era tudo que tinha sucesso na época, a gente fazia, né? Fazia um bailinho animadinho, né? Bacana. Mas era assim... Para nós era uma alegria imensa, né? Para mim, principalmente, porque eu vim da Roça. Nossa, isso aí para mim, o equipamento, eu gostava até do cheiro do equipamento, sabe? Que, nossa, coisa linda, né? Nossa, não é como, né? Era uma alegria. O senhor, os pais apoiavam? Como é que era essa relação, né? Não, 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 não. O meu pai... Estudar... Ah, estudava, né? Estudava, fazia no ginásio lá à noite. Depois do ginásio, a gente ia ensaiar, baiava um pouco e ia para casa no outro dia trabalhar e assim por diante. Mas os pais não apoiavam, meu pai não gostava do jeito nenhum. Meu pai, vixi, falava que isso aí era coisa de vagabundo, né? É, porque o velho era conservador, né? Ele achava que isso... Sistema antigo. E, na verdade, era complicado mesmo, né? Porque é um ramo, né? A música levava muita gente para as drogas, né? Eu, graças a Deus, nunca fui drogado. Essa turminha aí não tinha ninguém drogado, nada, nada. Todo mundo... Nem bebê, a gente não bebia. Naquela época não tinha esse hábito que a molecada tem hoje, né? De beber um monte. Naquela época a gente não bebia, não. Tomar sorvete com... Com a rola, com... Vaca preta. É, essa era a nossa diversão, né? Mas nesse período você já disse assim, vou viver da música ou é isso que eu quero? Você já vinha nesse embalo assim, é isso que eu quero para a minha vida e vou tentar essa... Não era, né? Não era. Essa era uma brincadeirinha. Depois com a saída do Bruno, o Bruno era muito bom. Ele até hoje, né? Muito bom. Ele era o bom, ele cantava muito bem, tocava bem, era a presença. Mas ele resolveu sair da banda. Puxa, a gente ficou, né? Mal, né? Desfalcado. Mas aí entrou dois caras de Managuaçu, o Ernesto e... O Ernesto e o Ayrton, né? Eles já eram um pouco mais velhos e o Ayrton já tinha tocado em bandas maiores. Muita experiência. O Ernesto era um pouco mais velho e já tinha bastante experiência de música, sabia tudo que era música. Eles entraram na banda. Ninguém ganhava nada, mas eles entraram na banda, né? Até então só tinha a nossa banda, porque uma outra banda tinha acabado também, os Atômicos. E era legal a banda, uma banda boa. Acabou, a gente comprou o equipamento deles também. Então, a banda estava se estruturando, né? Aqui em Maringá tinha acabado o Brasa 5 também, era uma banda legal. Brasa 5. Brasa 5. E a gente comprou o equipamento deles também, certo? Tinha o Britinho com Os Cometas ou ainda não? Sim, teve. Foi a banda que mais durou aqui. Mas nesse período, anos 70... Nesse período, eles existiam também. Opa, com certeza. Então, com a entrada desses outros dois, a banda melhorou muito, né? Mudou um pouco a pegada, o estilo, né? Ficou bem melhor. Deu uma experiência, né? Deu uma experiência. Os caras, né? A gente aprendeu a fazer dissonante no instrumento, né? Porque um deles, né? Tem aí foto do BR-6 aí, meu irmão? Coloca aí, eu já te falo. É, então... Aí foi a formação do BR-6. Aí mudamos pra BR-6 o nome, né? Quer dizer, mudamos. Já era o quarto nome, já. Os dois que entraram, tá vendo? Ah, justamente. Tá no teclado aí, BR-6, é o Ayrton. Era muito bom ele. O Pepeu Gomes no meio e você? É eu. Olha aí. É, eu era guitarrista. Cabelos ao vento. E o que tá do outro lado é o Ernesto, que entrou também nessa época. Ele era cantor e fazia guitarra base. Olha que coisa linda. E já é com... Realmente com os equipamentos, né? Já. É o que tinha na época, né? Assim de... Sim, mas tinha bastante coisa, né? Tinha as coisas do... Aqui, ó. Isso aqui era do... Isso aqui era do Brasa 5. Isso aqui era dos Manchas. Isso aqui era dos Atômicos. Nós comprando... Comprando tudo, né? Já tinha ganhado um pouquinho mais de profissionalista, já estavam tocando mais alto. A banda já tinha uns dois, três anos, né? Quer dizer, você vai ensaiando, ensaiando. Dois, três anos, pega o jeito, né? Pega o jeito. E nessa época... Não dá pra ter memória de quando foi isso, né? Isso aqui foi... Assim, o local, por acaso. Ah, o Matec. Nossa. Tradicional clube de Mandaguaçu. Lembro dessas faixas aqui. Ah. A gente, na verdade, ensaiava no Matec. Porque os meninos eram sócios do clube. Eu não, né? Mas eles eram sócios do clube. E tinha umas salas vazias lá no fundo. E um dia... Sei lá quem que é. Acho que foi o Pedrão, né? O Pedrão que era o cara, né? Que sabia tudo e ia atrás de tudo. Os caras, não. Vocês podem ensaiar aí. Não pagam nada. Mas quando vocês estiverem folgados, num domingo, de verão, que tá cheio de gente, vocês botam um somzinho aqui. Que era eu que colocava. Eu era o DJ. Eu amava isso aí. Porque aí eu ia lá no clube, né? Porque eu não podia entrar. Eu não era sócio, né? Então eu ia lá colocar um somzinho no domingo. Delícia, né? Botar música. Ficar o dia inteiro lá, né? E aquele contato já com o pessoal. Isso é bacana. Eu adorava. Eu adorava. Nessa época, é engraçado, o equipamento era fraco, né? Então se colocasse a música no aparelho do baixo, que era mais forte, era muito grave. Não tinha agudo. Se botasse no aparelho de voz, que tinha um somzinho bonito, era muito fraquinho, né? Tinha tweet e tal, mas era coisinha... Se botasse no da guitarra, não tinha nem grave nem agudo. Era só um médio. Aí eu inventei de ligar os três juntos. Ligar nos três. Pra ter uma qualidade. Você já se preocupava naquela época com a qualidade, né? Eu acho que fica legal. Aí liguei os três, o baixo, só deixei o grave, o outro só o médio. E no de voz só... Mais o agudo. Mas o som ficou espetacular, rapaz. Isso aí numa época que nunca eu tinha ouvido falar em crossover. E esse sistema que eu fiz era um sistema de crossover que eu não sabia, nem que podia usar isso aí, né? Você divide as frequências, né? Exatamente. Mas ficou bom. Deliciou, sabe? Aquele grave, aquele agudo, né? Era feita cassete, o áudio ali. É o disco? Olha que legal. Era o DJ mesmo. É, eu botava o discão lá. E... Erroscou aqui, né? Mas daí, esse processo de crossover que foi feito, ficou muito bom e eu passei a usar ele muitos anos. Muito antes de lançar o crossover. Propriamente o equipamento crossover. Eu usei muitos anos, o povo ficava admirado. Como é que você usa o contrabaixo junto com a voia, né? Parecia que tava, né? Porque ninguém usava assim, porque baixo é pesado, né? Vai distorcer a voia. Mas esse jeito que eu fazia, não distorcia. Porque o grave é o grave. Mas dava aquela sensação de que tava tudo no lugar, né? E sendo já artistas, as menininhas vinham, né? Chegavam, né? Bom, eu era muito mocorongão, assim, né? Era. Uma timidez sem fim, né? Então, elas iam nos mais... Atiradinhos, mais soltos. Eu tinha vergonha até de olhar pra frente, né? Eu me escondia no cabelo, né? Na guitarra, né? Aquela máscara toda, né? Fazer de conta, né? Mas eu era muito... Só até hoje, né? Mas eu era... Mais aí... Uma timidez sem fim, né? Mas nos anos 70 ali, teve muitas bandas, né? Nos anos 70, começou a aparecer muitas bandas boas aqui na região, né? Ah, muitas bandas. Tinha loja, tinha alguém que já tava mais na estrada, com um de vocês há muito, mas... Nessa época, uma profusão de banda aqui em Maringá. Banda pra caralho, muitas bandas. Porque o baile, né? Era a diversão, né? De público da época. E tinha isso que ele falou aí, né? O Sérgio falou que essa coisa daquelas influências, né? Você tinha muita banda americana fazendo sucesso. E tinha essa... Vamos montar uma bandinha. E acabaram surgindo bandas muito... Então, mas aqui em Maringá, quando foi 72, por aí, 71, as bandas foram acabando, sabe? É gozado. Não sei se é porque aqui em Maringá tinha um... Como é que nós vamos falar? O Brega. Você sabe da história do Brega lá embaixo na Vila Columbi? Lá eram, assim, muitas boates, muitas coisas que davam muito emprego pra músico, tá? E os músicos, assim, os mais experientes, tinha que ser bons pra tocar lá. Eles gostavam de tocar lá. Só deixa claro que o Marumbi era baixo metrício da cidade. Exatamente. A famosa rua do sangue que existia lá, até. Era um beijo feio. Mas o povo gostava de tocar lá, que era muito fácil. Ele tocava, bebia. Tinha um povo que gostava de fumar umas coisinhas, né? E eles gostavam de tocar lá. Então, não dava muito certo nas bandas, porque as bandas precisavam de uma disciplina, de usar uma roupa legal. Lá não, era tudo à vontade. Quando nós voltamos pra Maringá, nós fomos morar em Salto Grande, perto de Ourinhos. Ali ficamos entre Salto Grande e Ourinhos em 1972. Quando voltamos pra Maringá, não tinha mais banda, só tinha os Cometas. Os Cometas duraram bastante tempo. Até 79, 80, acho que os Cometas. Mas o resto não tinha, só tinha 9. Aí surgiu o Vox Pop, aí surgiu o Brasil 2000, né? Mais ou menos nessa época aí. E aquelas bandas antigas, Jacaré, Lábaro, todas aquelas bandas encerraram, né? Brasa 5 e tal. E isso já tinha, vocês já pegavam, por exemplo, carnaval? Já pegavam carnaval pra fazer? Nossa, o carnaval era a nossa colheita, né? Era? Carnaval era muito bom, né? Era cansativo, pesado. Mas era bom, era muito bom. Era cinco noites, né? Mais matinês, já era assim, né? Dois matinês, três matinês. Na época que eu tava mostrando aqueles dois que entraram na banda, naquela época a banda ficou muito boa. Uma historinha que eu vou contar que foi divisor de águas, pra mim. Pintou um empresário um dia lá de Ourins. Essa aí foi o SA. Essa aqui já, né? Essa aí já é a coisa mais nova, né? Sociedade Anônima. Sociedade Anônima. Aí, essa aqui foi da época de carnaval. Foi mais ou menos nessa época do Sociedade Anônima. Que a banda Sociedade Anônima inteira ia pra uma cidade fazer. E eu, sozinho, ficava em Marialva e Mandaguaçu. Um ano em Marialva, um ano em Mandaguaçu. Fazendo carnaval, olha. Juntava dois saxofones, batera e dois moleques tocando bumbo. E pau leu. E eu cantava o carnaval sózinho, tocava teclado e pau na mata. E repertório. E o duro assim, é fazer um dia e no outro tá lá de novo, né? Puxa vida, não é fácil, não. Tinha que aguentar, né? Tinha que aguentar. É pela jovialidade, era possível. Ah, tinha que ser guerreiro, né? Tinha que ser pauleiro. Porque não podia pagar muito. Não era um carnaval tão caro. Mas se eu economizasse bastante, sobrava um dinheirinho. E dava pra comprar equipamento. Tudo que eu pensava era equipamento, equipamento. Tinha que comprar equipamento. Pra crescer, né? Eu queria crescer. Mas era bem restrito também o equipamento. Não tinha importação quase, eu acho, né? Tinha, mas era caríssimo. Era muito caro. Era difícil a importação. Você comprar uma guitarra Fender, por exemplo, que hoje tem as dúzias pra qualquer canto aí, era sofrido. Uma mesa, 24 canais, que era igual ao do Roupa Nova. Quando o Roupa Nova veio aí, eu falei, nossa, né? Aí eu fui atrás de comprar uma mesa igual. 24 canais da PIV. Nem é grande coisa. Mas custou uma fortuna. Uma fortuna. Custou muito caro. Isso comprando na época do Sociedade Anônima. Sociedade Anônima foi uma banda que cresceu, assim, em seis anos. Cresceu muito. A banda embalou, assim, né? Embalou, foi muito bom. Mas o Cef da banda, da Custou da Anônima, já era um negócio. Já era uma... Já era. É. Já foi virando um negócio. Porque... Você que montou a banda. Sim, eu montei. Mas o Ademir... O Ademir foi meu sócio na banda. Ele e a mulher dele cantavam. E a gente tinha só um baterista. Era saudável. Então a banda rendia muito. Eu trabalhava. Minha esposa trabalhava na época. O Ademir trabalhava. Então o lucro da banda a gente investia nela mesmo. Ademir era protético. Foi protético, né? Até hoje. Até hoje. Gente boa demais. Meu irmão. Mas a separação foi briga ou uma separação consensual? Não. Ou pensamentos diferentes? O que surgiu? Pensamentos diferentes. Porque ele não ligava... Eu sempre fui muito louco por equipamento. Querendo crescer. Então o SA, como ele deixava eu solto, eu fui fazendo... Eu mesmo fabricava as caixas, né? Eu mesmo fazia. E eu fui fabricando e fazendo. E o equipamento crescendo, crescendo. Aí a gente começou a fazer feira. Pô, o SA começou a fazer feira com dois anos, três anos. Já fazia feira. Fazia chupão de xeroró. Fazia Christian Ralf. Rádio Táxi. Aquele povo todo, né? Na época tinha outras bandas, né? Banda Metro que fazia com a gente. Era muito legal. Era bom pra caramba. E dava dinheiro, né? Feira dava mais que baile. E crescendo, crescendo, crescendo. Aí que nós compramos essa mesa importada. Ficou muito caro. E precisava comprar outra. Aí eu mandei a mim falar. Mas, Sergão, você é muito louco. Para, uma só tá bom. Falaram, não. Os artistas pedem duas. Uma no palco. No palco e frente. E eu tenho que comprar. Não, 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 não. Até que um dia, depois de seis anos, ele chegou em mim e falou. Olha, eu quero separar a banda. Ah, ele que pediu. Separar. Não, aquilo foi um choque pra mim. Que eu não sabia. Foi depois de um carnaval que nós fizemos no Acema, né? Aí ele falou. Eu quero separar. Poxa vida, né? Não, não. Tá certo. Eu vou ficar me separado. Aí, como eu sempre, há muitos anos, eu tinha a ideia de eu ter a minha banda. Só a minha. Porque eu sempre fui louco por som. Falei, eu quero ter um equipamento louco, bom mesmo. Sempre porque era a minha vontade, né? Era focado naquilo. Falei, bom. Foi ruim a notícia. Foi muito ruim de separar. Mas eu falei, agora eu posso formar a minha banda. Porque eu já tava muito bem estruturado. A banda tava bem estruturada. E do seu jeito, né? É, já tava. Mas e a divisa? Porque o Sociedade Anônimo ainda continuou, né? Continuou. Um tempo. A divisão de equipamento? A divisão de equipamento, ele era sócio 43% e eu 57%. Então, no final da separação de equipamento, tinha ficado o ônibus. Inclusive, aquela mesa que nós compramos, eu dei uma belina que eu tinha, Del Rey. Que tinha três anos de uso. Que na época era cara, né? Era um carro da moda. Era um carro luxuoso. Em troca da parte dele da mesa. Olha o preço disso, cara. Era um absurdo, cara. Mas aí eu falei, não, eu tenho uma mesa. Eu posso continuar fazendo feira, né? Posso continuar fazendo as feiras. Porque eu adorava fazer as feiras, sabe? No meio dos artistas. Todo mundo aí, se ajando daqui, se ajando de lá. Era bacana, né? E eu fazendo, atendendo o pessoal. Fazendo som, aquela coisa arada. E ele quis separar e quis ficar com o nome também. Não. O nome custa tanto. Se você ficar, você tem que trabalhar com. Eu que pus esse nome, né? Sério. Mas depois pensei. Falei, não. Ali, na hora, assim. Falei, eu vou formar outra banda com outro nome. Isso vai ser só meu. Não vai ter rastro nenhum, rabo, pra lugar nenhum. Bacana. Aí, falei, então você paga essa quantia? Pago. Eu te dou o ônibus. A minha parte do ônibus no nome. Na tua parte do ônibus. Falei, fechado. Aí eu fiquei com o ônibus também, né? Com a mesa, com o ônibus. Ele falou, e tem mais. Todos os funcionários que tem aí, eu não quero ninguém. Que era Solange, uma grande cantora. O Almir, era um grande batera. Já era Solange. Já era Solange. É Solange. Eu tinha... Solange que é a esposa do Ticão, né? O Ticão também foi cantor do metrô. Vizinho. Depois. Solange era uma grande cantora. Ainda, né? Era até uma voz linda, né? Então, eu saí daquela negociação, assim. Olhei, tem um tempão de chuva. E agora? Cara, eu tenho cinco funcionários caros, né? Porque é Solange, o Almir. Almir, e tinha... Equipe técnica. Tinha dois sobrinhos meus e mais um cara da equipe. Eu tenho uma banda inteira aqui pra receber. E eu não tenho banda nenhuma. Então, eu tenho que acelerar, né? Acelerar. E foi bom, né? Porque daí eu... E aí surge o nome da onde? Então, aí eu comecei a fazer lista de nomes. Difícil, né? Eu não tinha esse nome. Metrópole na cabeça. Eu tinha um monte, mas eu olhava e falava, não, não. Isso era que anos, Sérgio? Isso aí... Bem no comecinho de 86. Bem no comecinho de 86. Aí... Do nome. Você estava falando dos nomes. Nome, né? É, o nome, né? Você estava falando do nome. Daí como surgiu esse nome. Aqui já é a banda metrópole, né? Essa aqui é a banda metrópole. Papinha... É quase que a primeira das primeiras formações, né? Papinha. Essa foi uma formação muito boa. Essa formação... Rodou bastante. Fez barulho. Fez barulho. Excelente. Aqui. Esse é o Bel. Não, a... Solange. A Sol, olha só. Solange. Solange era muito bonito. Até hoje, é. E o Tico? O Ticão? É o Ticão. Quando ele já tinha entrado na banda. Esse é o Marcão, já falecido, né? O Bel está em São Paulo, muito bem. Bel, teclado, né? Teclado. Teclado. Moleque muito, gente boa. Excelente formação, realmente. Essa há muito tempo ainda... E você chegou na metrópole como, no nome? Por acaso? Então, escolhe um nome, escolhe outro, escolhe outro, escolhe outro, escolhe outro. E era para ser o quê? Você chegou a ficar bombeado em outro nome assim, não? Sim, tinha vários nomes. Tinha uma lista. Tudo que era nome, essa lista deve estar em casa até hoje. Ah, que bacana. Eu vou anotando, né? Inclusive, banda Inox, tudo, coisa que eu tinha nas relações, na minha relação. E aí, metrópole, cara, esse nome é forte, né? Esse nome é bom. Vai ser esse mesmo. E fiz metrópole e fui muito feliz. Mas, às vezes, disso tem vasculhando aqui nas suas coisas, né? Ali na época... O BR-6, teve a participação do Del? Do Del Rubens? Sim, sim. Teve, né? Sim, sim. O Del era... Então, é uma história muito legal. É um divisor de águas que eu ia dizer. Eu pulei essa parte. O Del Rubens foi um parceiro muito bom. A gente é muito amigo até hoje. E na época do BR-6, que a banda estava boa, com aqueles dois caras que entraram, veio um empresário de Eurins, que precisava fazer um show aqui em Bom Sucesso. É, esse aqui foi quando a gente foi... Esse aqui é o Del Rubens. Quando a gente foi para Salto Grande. A gente ficou entre Eurins e Salto Grande. Com o empresário de Eurins, a gente ficou por ali. Acabamos morando em Salto Grande, que foi bom demais. Eu não localizei o Sérgio Pobbio ainda aqui. O óculos é um tiozinho aqui, ó. O óculos era só Miguelagem, Miguelagem. Era um óculos sem lentes. É época de John Lennon, né? É, época do Del, é isso mesmo. Ah, pai, que dupla. Sérgio e Del Rubens, hein? Exato. Ó, tá vendo? O óculos, é tudo Miguelagem. Ninguém tava cego aí. Tudo legal. E o modelito da época, né? Era o que tinha, né? Era anos 60, 70. Então, esse aqui, o Pedrão, hoje ele é muito rico lá na Bahia, lá, virou fazendeiro. Um cara muito bom. Ele era, esse que era o cara pra frente, né? Esse era muito experiente. E o Tecladisc, que tá ali, aqui, também com muita experiência musical, né? Esse cara conhecia tudo, que era músico, cantava tudo, sabe? E bonitão, né? O cara era galãozão, tocava guitarra também. E eu e esse aqui, eram os da Roça. Os da Roça. Coitado, o Arlindo Guarez, ele já faleceu. Faleceu. É. Então, essa época aqui, a gente foi convidado pra acompanhar o Sérgio Reis. O cara procurava uma bandinha, uma bandinha, contratou a gente pra acompanhar o Sérgio Reis em Marumbi. Marumbi. Aí fomos lá, morrendo de medo, mas a gente saiu tudo que era música do Sérgio Reis pra chegar lá e fazer bem feito. O Sérgio Reis, na época da Jovem Guarda. Jovem Guarda, tava estourado. Aí fomos lá, o baile loucou mesmo, o baile com o Sérgio Reis, imagina. E a nossa bandinha moeu, né? Foi muito bem o Sérgio Reis, sempre falava, caramba, essa bandinha é boa, né? A gente ensaiadinho, tava redondinho, né? E aí o empresário falou, cara, vocês têm que ir embora pra Aurinho, né? Bora pra Aurinho, uma banda que você é muito boa. Você não quer ir pra lá? Eu falo com os pais de vocês, a gente tinha 18 anos. Todo mundo tinha... Ia fazer 18 anos. Aí o cara foi falar com os pais... Olha os bailinhos, olha isso. Isso aqui foi em 73, mais ou menos. Não tem bebida, só Coca-Cola. Eu tô no teclado aqui, ó. Tô no teclado aqui. A iluminação, as caixas devem ser Giannino também. Ou as caixas eram suas? A fabricação? O cabeçote era Giannino, mas as caixas eram tudo fabricadas. Já era fabricação sua. Eu e o Del Rubens que fazíamos. Eu e o Del Rubens. Também sempre preocupado com o equipamento, com a qualidade, sempre gostavam. O Del Rubens, ele... Daí, pra ir pra Salto Grande, a gente tava morrendo de medo. A gente não tinha nenhum cantor pra ir lá pra Aurinho, né? Pra fazer a região. Não, lá tem muita formatura, rebenta. E a gente não tinha nenhum cantor de voz extensiva, assim. E o Del Rubens, a gente tinha conhecido ele num baile, numa cidade que a gente tava fazendo pra frente. Ele tava voltando de um show que ele tava fazendo. Parou lá, ele e o João Vrena. João Vrena. João Vrena tá vivo ainda, né? Acho que tá... Jandaya, né? Ali... Aquela região, o Valdeira. Sim, eu ia em Rolândia. Ah, Rolândia. Rolândia. É... Parou lá, eu já conheci... O Del Rubens era de onde? O Del Rubens era de Maringá. É de Maringá. É de Maringá. Ele é de primeiro de maio, mas ele cresceu aqui. Já, sim. E ele era um bom músico. Sim. O Del Rubens é um pouco mais velho que a gente. Ele já tinha morado em São Paulo. Já tinha se apresentado no Silvio Santos. Então o cara, ele tinha uma voz, né? Esse dia ele veio... Voltando. Voltando. Olha o Del aí. Olha o Del aí. Aqui, ó. Esse... Caraca que sou esse aqui, o Ademir. O Ademir. Esse aqui é um DVD que ele gravou. A gente... Em Marialva, né? Lá nos 30 anos. É. Muito legal. O cantor dessa casa, eu canto pra alegrar seu coração. Exatamente. É o Del Rubens, né? Tá lá em São Paulo, né? Tem um estúdio lá de gravação de TV. Tem um problema ainda, Chão? Tem, né? Tem, se não me engano. Sim, sim, sim. Tem, sim. Então, daí nós... Eu vim falar com ele aqui, em Maringá. Ele cantou aquele dia no bailinho lá. O cara com uma puta voz, né? Uma grelinha. Um moizão. Falei, não. Ele cantou. Ele é grande. Ele cantou o Guinaldo Raioca. Me pergunto. Aí conversamos. Falei, pô, aquele cara que a gente precisa, né? Porque a gente cantava rock, mas precisava de um pra ter... Geral, né? É, mais melodiosa, né? E viemos conversar com ele e ele topou, rapaz. Topou. E foi embora com a gente lá pra Salto Grande. A gente foi pra ir pra Urins. O escritório era em Urins. Mas tava ruim de alugar a casa lá. Foi em Salto Grande, que é do lado, lá pertinho. E ficamos em Salto Grande, que foi muito bom. A cidade foi ótima pra gente. Acolheu a gente, assim, de uma forma fantástica. Até hoje, né? Meus amigos lá. Eu vou lá visitar os amigos. Muito legal. Então, aí foi um divisor de águas. Porque no estado de São Paulo, as bandas eram diferentes das bandas daqui. As bandas eram boas. Boas. Não sei se vocês já ouviram falar em McRibble, Jet Boys. Jet Boys. Sombra. Sombra tocou muito pra cá. As bandas eram boas demais. Já tava um passo à frente, assim, né? Muito. Muito. E tinha dois caras da banda McRibble que moravam em Salto Grande. E a gente pegou amizade. Lógico, os caras vinham na nossa república. A gente ia na república deles, em Assis. E essa troca de informação, os caras ensinavam a gente a tocar. Ia lá, via que a gente era coitadinho mesmo, né? E eles diziam, não, aqui não faz assim. Faz assado, vale lá. Eu ia lá no ensaio deles em Assis. O cara explicava, tá vendo? Eles usavam orquestra no teclado. Ninguém tinha. Eles que criaram um sistema. O cara me ensinou tudo como fazer. Aqui, papapá, papapá. Eu nem era tecladista. Eu era guitarrista. Mas eu fiquei com aquilo, né? Nossa, né? Que coisa linda, né? E, pá, foi um divisor de água realmente. Porque a gente aprendeu demais com aqueles caras. Aí, eu e deu o rubro, né? Junto, sempre comandando a coisa. A banda se dissolveu um monte, saiu um monte da banda. Porque era difícil, né? Faltava grana, faltava... Viver disso especificamente não era fácil, né? Não era fácil, era muito difícil. Aí falamos, olha, com essa experiência que a gente tem agora, Nós devíamos voltar para o Maringá. Porque na região lá, as bandas, muitas bandas acabaram. Foi esse período, né? Você falou que aí diminuiu aqui a quantidade. Sim. Foi. Aí voltamos para o Maringá com aquela experiência. Nossa, aí foi bem mesmo. A ideia foi boa. Porque daí começamos a tocar em todo lugar Com aquele formato das bandas de lá. As bandas de lá encaixavam o repertório diferente daqui. Aqui a gente, todo mundo fazia de um jeito. Lá as bandas faziam diferente. E era muito legal, né? Acolhia o povo. Esse aqui é do tempo que eu estava em Salto Grande. Eu tinha 18 anos aí. Esse aqui é o Marcão, tecladista. Aí eu era guitarrista e ele era tecladista. Cantava muito, cara. Cantava muito. E tinha uma paixão... Talvez começou nesse período. Que é por moto, né, Sérgio? Você parece que era apaixonado por... Eu estou vendo essa cabeleireira aqui. Tem uma foto aí, Marquinhos. Sérgio, numa BMW. Essa é uma segunda paixão sua depois da música. Motos, ou não? Cara, eu gostava até hoje de moto. Eu tenho moto até hoje, né? Eu tenho a S. É o S.A. Aqui é o cartaz do S.A. E o Mar falecido também. Olha, você vê como o povo está indo embora? Vermelho, grande, grande cara. Vermelho, gente foca, Claudete, gente foca demais. E eu, o Mané do lado. E aí que eu estou fazendo carnaval. 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 Esse aqui, eu tenho 18 anos. É uma BMW? É uma BMW. É uma BMW custom. Eu tinha acabado de cair com essa moto. Rapaz. Quebrou o sinaleiro aqui. E eu tinha programado com o fotógrafo para tirar a foto. Aí, quase assim mesmo. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Mas aí é um sucesso em Mandaguaçu ali. Na época não tinha o calçadão ainda, né? Mas aí já... Eu morava aqui em Manigal. Já que morava aqui? Morava aqui. Era uma 750 isso aí. Pô, uma moto muito boa. Sim, sim, sim. E aqui as motos... Mas já fruto do cachê, né? Já comprou do trabalho seu, né? Sim, sim, é. É que na época eu desenhava também, sabe? Eu fazia trabalho na escola. Cobrava um trocinho, ganhava um trocinho aqui, eu sei lá, limpa, montava a casa. Fazia tudo. Aqueles desenhos, aqueles letreiros. Vim em empresa, fazia tudo. Ah, é? Mas essa aqui era uma moto velha. Ela não foi tão cara, né? É que eu cheguei aqui em Maringá e mandei cromar ela inteirinha. Ela era preta. Pretona. Mandei cromar inteira. Olha o juízo do céu. Estraguei a moto, né? Porque, o que você acha? Uma moto relíquia, né? Vocês são dois casamentos? É. Dois casamentos. Segundo, uma grande mulher, gente boa. A dona Kelly Mendes. Ela é a minha. E ela que manda, né? Assim, em questão de dinheiro. Ela que fala, dá o dinheiro aqui que eu cuido. Eu jogo tudo na mão dela, porque ela é muito cabeça. E ela é muito munheca também. Não gasta à toa de jeito nenhum. Eu que sou o gastão. Ela segura tudo. É, na verdade, não é assim que fica na mão dela. Então, é, o dinheiro fica guardado, né? Mas ela tem mais juízo, né? Ela tem muito juízo. Muito, muito. Tem uma coisa que eu observei, Sérgio. Não sei se o Marquinhos, nosso técnico, vai puxar aí. Você era o faz-tudo. Você está na boleia do ônibus. Acho que do metrópole ainda, né? Sim, sim. Você fabricava caixa. É músico. Dirigia o ônibus ali. Sim, sim, sim. Tinha que fazer, né? Bom, na boleia do ônibus, metrópole. E ali, com o filho, né? É o Raul ou não? Uma foto do meio. É o Raul. Quando o Raul estava começando a mexer com as coisas. Isso aí também é época de metrópole. Isso aí foi show, né? O Raul e o Diogo sempre com você. E foram para esse lado, né? São técnicos de som aí. O Raul, ele trabalha numa empresa... Trabalha numa empresa em Lisboa. É a maior empresa da Europa. Ele faz Rock in Rio, faz tudo. Todas as coisas gigantes, né? Nossa. Ele é muito bom. Ele sabe. Ele sabe fazer todos os programas de como posicionar a caixa. Tudo em fotógrafo, tudo. Ele faz muito bom. Coisa grande. Tá vendo aqui, ó? E aqui é a Ivete, né? A Ivete. Jovem. A bateria nossa. Tocando. Olha, isso aqui é no Rock in Rio. Eu e o Raul. Isso aqui é o Raul, meu filho. A gente trabalhou no Rock in Rio e Lisboa. Lisboa. Seu Medina. Mesa de palco, né? Aí já é outra mesa. Aí já é outro nível, hein? É, 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 é show, hein? O equipamento lá é um sonho, né, cara? Nem sonho. E a digital ali é uma Soundcraft? Essa aqui é uma Soundcraft. Essa aqui... Eu nem lembro qual que era. Era uma PM5B. Muito bom. Analógico ou digital? Digital. Digital, você perfeito? Tem. Analógico. As mesas boas, ela tem um som final gostoso, assim, maciozão, né? Porém, as mesas boas digitais também tem mais limpo, né? Mais limpo? E o que ela te fornece é... Infinito, né? Quase. Tem tudo nela, né? Tudo, tudo, quase que tem. Só que tem muita... Muita forma de errar também, né? E erra, aí o povo erra muito. Deixa eu retomar um pouquinho aqui a história do Metrópole. O Metrópole começou em 86. Metrópole 86. 86. E aí, nessa época, ainda não havia os comícios. Comícios também foi uma grande... Uma grande oportunidade para as bandas, né? Discomix? Comícios. Ah, comícios. Comícios, né? Acho que já tinha. Não, porque teve um período que aí o regime militar, né? Você não tinha disputas, né? Não. Novinha ainda, canta muito essa menina. Agora ela canta com a Ana Castela. Nossa. Essa aqui. Esse aqui tá em São Paulo. Esse aqui continua no Metrópole ainda. Esse aqui tá em São Paulo. Esse aqui parou de cantar. Esse aqui tá em São Paulo. Esse aqui... Tá tocando com uma dupla aí. E tem uma observação. E tem uma observação. Então, a mesma ideia sendo... Surgiu do... Sua, do Metrópole. Mas já tinha um Metrópole? Por isso o Bypop, ou não? Teve esse detalhe? O Bypop foi um sobrenome que eu tive que dar pro Metrópole por causa de marca. Já tinha um Metrópole, ou não? Uma banda de Ribeirão Preto entrou também, com o mesmo nome. E foi uma briga durante anos. Anos. E eu tentava aqui ir lá e não dava, não dava, não dava. Até que veio a ideia. Metrópole Bypop. Registrou. Aí, pô, ficou. Tá bom. Esse... E foi bom porque na região de Ribeirão Preto, os nomes misturavam, né? Aquele bando que é do Paraná, do Paraná é a boa. A lei de coisas não era. Não era. Aí, ó. Esse aqui foi um baile do Havaí, do Olímpico. Ah, não, não. Esse aqui foi um comício. Londres, Machado. Lá no Campo Grande. Nossa, isso era bom, hein? Era uma lenha. Era legal. Era comício, comício. As bandas eram... E as bandas que traziam o público. Essa era... Show mício, na verdade, né? Show mício. Era bom demais. Então, vocês, todas as grandes artistas, iam tocar. Aqui na região, todos os grandes vieram. Entrou dinheiro, né? Eu fechei durante seis campanhas, mais coisas assim, com um deputado, esse Londres, lá de Campo Grande. Eu fazia tudo com ele. Ele me pagava muito bem, adorava a banda, o jeito da gente trabalhar, muito profissional, né? Ele gostava muito. Gosto até hoje. Até hoje a gente se fala... Chegou a ter quantos funcionários, a banda, no auge dela? Era uma trupe gigante, né? Você tinha muita gente, né? Teve época... Eu tive três bandas, mais locação e tudo. Que chegavam a 54 funcionários. Muita coisa, muito problema. Depois eu fui... E três bandas metrópolis. Três metrópolis. Não, não, não. Uma chamava Reatora, outra chamava Saralê. Saralê, era uma banda Caut, naquela época do Caut. Começou. Mas isso aí não durou muito. A banda Detroit, se eu falar. Ela foi minha. Eu comecei o Detroit. Depois eu arrendei pra eles, acabei vendendo pra eles e tal, né? Mas essas outras duas bandas durou um certo tempo ali e acabou, né? Esse movimento do Caut foi nos anos 90 ali. O Rolão, por exemplo, que é lá agora o prefeito eleito lá de Paracê, tinha muita banda de... E é bem, mas aí, sabe, esse monte de coisa, eu não conseguia controlar a banda. É muito complicado, não é um segmento que você consegue, você tem que estar em cima da banda. É triste isso aí. É produção, é vestuário, treinar, tudo. Não é o comportamento do músico no palco. Você tem que cobrar, você tem que... Eles não são conscientes que aquilo é o trabalho deles, que é a alegria deles, é o que eles gostam de fazer, que você tem que chegar lá e dar o melhor. Você dá uma bobeada, ele não faz direito. Você dá uma bobeada, ele vai fazer de qualquer jeito. Ou vai beber, chegar... E tem uma rotina também de ensaios, né? Você tem uma rotina de ensaios. Eu tinha sede de ensaios, tudo certinho. Tinha que ser ensaiado, muito bem ensaiado. E o Metrópole gravou, gravou o CD, né? O Metrópole gravou o CD. Um, dois. Nós gravamos, assim, bem gravadinho, foi um. Depois gravamos outras macaqueiras, gravamos DVD também. E... Na verdade, eu sou... Eu tentei fazer um troço melhor duas vezes. Eu transformei em Mameloco. Não sei se vocês ouviram falar. Sim, o projeto. Mameloco era a banda Metrópole. E a gente começou a gravar ali na... Um estilo jovem, né? Uma pegada jovem. E aí consegui gravador em Rio de Janeiro. Fomos pra lá e gravamos lá. Mas aí eu mantive o Metrópole. Troquei a turma, né? Troquei, botei outro. Olha que loucura. Banda boa pra caramba. Trocar todo mundo. Coragem, né? É que quando começou a gravar, eu já comecei a sentir umas coisas... Umas coisas que eu tava perdendo a... Perdendo a linha, né? O controle. O controle da coisa. A linha tava escapando. O papagaio tava indo, né? Eu falei, não. Vou continuar a metrópole firme. Que aí é o meu ganha-pão aí. O Mameloco, assim... Deu prejuízo? Porque o investimento é muito pesado pra você colocar no cenário nacional, né? Uma banda. Sim, tem um prejuízo imenso. Não só de dinheiro, como emocional, né? Porque aquela televisão, aquela coisa... Mas aí entra muito. Você começa a trabalhar lá em cima, em São Paulo, Rio. É muito negro, pesado, falando em cima dos meninos, sabe? Sabe aquela coisa? Em cima dos caras. Vem pra cá, aqui comigo. Jornal da jurada, pá, pá, pá. Eu não tinha um contrato com ele. Eu fazia na boa fé, né? Aí eles acabaram saindo. Ah, é? Foi dolorido. Mas... Sei lá, valeu, né? E é uma pena que... A banda já tinha um ano e meio. E tava sobrevivendo já. Ah, os tanques e barrancos, mas ia, fazia show. Eu colocava nas feiras e tal, tal, tal. Aí eles saíram e durou três meses. Acabou, né? Você vê, né? Mas daí a gente já tá magoado, né? E depois eu tentei novamente. Uma dupla. É? A dupla. E tava indo bem, gravando em São Paulo. Tava indo bem pra caramba, colocando o que que é programa e coisa. E também aconteceu a mesma coisa. Aí... Quem era? Qual era a dupla? Frank Ferrari. Frank Ferrari. Frank Ferrari. Forte. Foi eu que botei o nome. Frank Ferrari. E... Aconteceu a mesma coisa. Aí... Aí que eu falei, ó. Chega de investir nos outros. Vou investir só na banda metrópica. Essa é minha. Esteja quem estiver na banda, é metrópica. É, a banda... Nesse período... Aí veio o Ratinho... Sim, daí que eu fui pro Ratinho em 2003. Aí fiquei... Ficamos um ano e meio no Ratinho. Metade de 2003 até o final de 2004. Isso nacionalmente foi fantástico, né? Foi fantástico. Foi bom demais. Aí deu um nome na banda, assim, incrivelmente. Bom demais. Mas o Ratinho falava bem da banda, né? Falava. Dava um trabalhão danado de lá, mas eu não podia perder a oportunidade. E o convite acho que veio justamente porque o Ratinho, né? Daqui, da região de Jandaia, Curitiba, já tinha ouvido falar de... Na verdade, eu procurei o Ratinho pra colocar o... Aqui é a Ivete, né? Lá no programa do Ratinho, né? É, no programa do Ratinho, ó. Tá vendo? Porque lá a gente ia nas quarta-feira acompanhar os artistas antigos que iam pra lá. E vinha todo mundo. E era toda a banda que acompanhava. Nesse dia veio a Ivete sozinha. Aí ela ensaiou com a gente e falou, ah, mas eu quero tocar bateria numa música aí. Aí foi pra bateria e tocou mesmo, ela tocava. E ali também é interessante justamente esse círculo de amizade, né? Com gente do Brasil inteiro. Que ruim. É. Que ruim. Bom pra mim que era o nome que surgia no Brasil todo. E ruim porque vinha gente grande e tirava meus músicos. Ah, é? Oferecia para os músicos oportunidade. Tanto que a maioria deles tá lá. Tá lá em São Paulo. A maioria tá lá daquela época, né? Que conseguiu bons contatos na época e eles tão lá trabalhando. Era uma luta pra manter. Isso. Tinha que colocar outro e bom, né? Tinha que ser bom. Mas é difícil? Não é mesmo? É difícil. É difícil encontrar, fazer uma formação. É. Eu sempre fui muito criterioso nessa parte. Eu acho que talvez a parte técnica você tem no músico, né? Mas talvez aí assim, a seguir a regra, compromisso, horário, né? Às vezes você tem excelentes pessoas, porém você marca, a pessoa não vai, né? É. É. Sempre tem um também. O cara entra, ele pode ser bom. Mas você tem que entender qual é o forte dele pra você explorar o que ele sabe fazer melhor e adaptar na banda, né? Ele não vai poder copiar o que saiu. Ele vai ter que apresentar o melhor dele, né? E aí eu tinha que entortar a coisa pra andar conforme o cara entrava. Principalmente quando eu era cantor, né? Mas a região era muito forte nisso, né? Nessa produção também de... Não, não é fácil. Ah, você tem aquela banda redonda aí, aí sai um cara, dois, três, rapaz, meu Jesus amado. Vamos lá, né? Tem que ser resiliente, né? Vamos pra cima, né? A senhora já pegou um período aí. E que hora que você desceu do palco pra virar até o mesário que eu chamo antigamente? No metrópole você ainda fazia... Quando começou o metrópole você ainda fazia teclado. Há seis anos ainda. Como músico. Mas eu atrapalhava a banda. E a banda tava crescendo um tanto que o telefone não parava, né? O telefone não parava. Eu tinha que atender o telefone, atender o telefone. Naquela época eu nem tinha celular ainda. Tinha que atender o telefone. Eu ia ensaiar o telefone, o telefone. E o povo não ensaiava, né? As pessoas queriam falar com você, né? Fechar com você. Eu ia falar com os empresários, as empresas. Aí eu coloquei o Bell, né? No meu... Eu falei, ó, você vai tirando as músicas novas. Vai ensaiar. Tira as músicas novas, caprichadinho. E eu continuo tocando as velhas. Porque eu gostava de tocar, né? E nesse intervalo que ele tocava uma música ou duas, eu ia lá pra mesa de som, ver como é que tava o som. Sempre tinha um menino lá, mas eu ia acertando do meu jeito, né? E fui, aos poucos, saindo do palco e assumindo essa parte aí, né? É ruim sair do palco. Eu saio do palco é um... O começo foi no palco, né? É ruim porque o palco te dá um glamour, né? Te dá, você tá ali. Tem aquela liberdade, aquela coisa, né? Tá muito bacana estar no palco. Eu gosto da intimidade também. A dona Kelly te conheceu no palco, ou não? Assim, numa apresentação, num show, ou não? Nada a ver? Não, foi uma coincidência absurda, Kelly. Sabe, foi uma coisa de Deus, né? Estamos juntos muito bem. Hoje faz 35 anos, entendido? E olha que pra turar músico não é fácil, não, viu? Raça complicada. Ela é muito tolerante. Ela é muito tolerante. Os horários, né? Você lembra do Itália? Também. Ela tinha 18 anos. Começou a fazer faculdade aí. Conheci ela no Pingo de Ouro, lembra do barco de Pingo de Ouro? Na Getúlio Vargas ali? Era na Getúlio e depois mudou pro centro comercial. Não, na Getúlio. É bem engraçado, um troço muito bobo, mas eu vou contar bem rapidinho. Claro. Eu tinha, na semana anterior, feito uma feira no Rio Grande do Sul, lá embaixo. E, beleza. Aí eu tava, várias bandas se apresentaram e tal, 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 beleza. A gente pegava, tinha amizade com todo mundo. E eu tava passando na calçada, tinha dois camaradas que eu tinha visto lá no Rio Grande do Sul, numa banda lá, tava sentado no Pingo de Ouro ali. Pingo de Ouro. E eu, ó, o que vocês tão fazendo aí? Vai, vai. Começamos a falar, tá? Vemos aqui buscar equipamento, não sei o quê. Nisso, o Xavier tava passando. O Xavier, nosso grande amigo, o Xavier. Da Caleste. Caleste. O Zé Carlos Xavier. Me viu, parou pra conversar. Olha aqui. Aí ele tava conversando um pouco, nisso parou uma amiga dele lá pra cumprimentar ele. Nisso, a Kelly ia passando, que morava ali pertinho. E parou pra falar pra amiga dela. Elas moravam juntas num apartamento. Ó, a chave, deixei tal lugar, tal, 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 tal. Aí eu falei, bonita, menina. Falei, ó, senta aí, vamos tomar um. Ah, não, tem que estudar, senta aí. E aquilo foi, né? Até hoje. Que beleza. Coincidência mesmo. Coincidência, eu não conhecia nada, não sabia. E aí foi, aproximou mais. Outro dia a gente foi tomar mais uma, um sorvete. E foi chegando, né? Às poucas. E o Metrópole, ele chegou a um período a não ter a banda e ser só a locação? Ou sempre caminharam juntos? Sempre. A banda e também, você foi bastante pra essa área, você investiu bastante na locação, né? Do equipamento pra feiras, eventos. Ah, sim. Separado. O Metrópole andava com suas pernas e a locação também separada. Eram duas coisas independentes. A locação era muito legal. Por exemplo, chega dezembro, janeiro, fevereiro, locação para, acaba. As feiras, né? A cabra fazia muita feira. E a banda bombava, né? Bombava muito. Aí chega meio de ano, agosto, a banda tocava quatro, cinco, seis bailes por mês. E a locação feira, uma atrás da outra. Então, balanceava o orçamento, né? Entrava dinheiro dos dois lados. Entra bastante dinheiro, os valores são altos, mas você tem um custo, né? De manutenção disso, sempre tá investindo. Um artista que vem numa feira, pede... Às vezes, tem um equipamento que ainda não tem aqui, você tem que, às vezes, pra atender, comprar, comprar. Na época era muito difícil, porque não tinha locadoras quase, tinha poucas. Então, se eu precisasse de um equipamento, eu tinha que comprar. Eu não tinha... Hoje, tem bastante locadoras, muitos. Em todo canto tem um monte de locadoras. Então, às vezes, o artista fala, ah, essa mesa eu não quero, eu quero, eu quero. Aí o cara liga pro amigo lá, ô, me loca tal mesa aí pra tal dia aí. Aí o cara, mano, o cara paga lá três mil, cinco mil de locação de mesa e faz o evento. Na minha época, eu não tinha isso. Ou eu tinha... Ou eu tinha que comprar, né? Me comprar e me virar pra continuar no páreo, né? Eu fui fazer Ivan Lindo, uma vez, em Belo Horizonte. Aí o técnico ligou, você tem tais microfones da Sunrise pra bateria. Falei, ô, louco, usa isso aí na bateria. Falei, é, tem que ser isso, senão não faz. Falei, não, vai ter. Não tem, mas vai ter. E na época o Gessé, no final do Gessé, era muito amigo meu, fazia muito show com ele. Ele ia muito pros Estados Unidos, é, comprar equipamento e trazer e vender aqui. Aí ele tava pra ir pra lá, eu falei, Gessé, traz dez microfones de Sunrise MD 421. Falei, ô, louco meu, tá gastando, né? Falei, traz aí que eu tô ferrado, se eu não trouxer. E aí coloquei tudo, Sunrise, você sabe qual é, né? É um grandão, quadradão, assim, né? Estava na época setecentos, oitocentos dólares cada microfone. Você achou que eu fazia o Gessé em Mandaguaçu, não? A locação do som, acho que ele fez lá no Abelhão, um show, o Gessé. Acho que foi assim. Deve ter sido, né? Acho que foi. Acho que foi o Xavier que promoveu, né? Então, com certeza. Eu já toquei no Abelhão, mas não lembro desses detalhes. O Gessé é outro compositor. Muito show. Intérprete. E aí chegou ao fim o seu comando da banda e da locação? A locação eu parei primeiro, né? Então, a locação dava muito trabalho e eu gostaria que meus filhos seguissem na locação. Mas eles achavam que dava muito trabalho. Então, o que eu fiz? Chegou uma época que ia mudar o equipamento. O analógico não servia mais. Tem que passar tudo para o digital. Isso foi em 2004. Que lá no Ratinho já vinham as mesas digitais. Nossa, quanta coisa? Ah, 200 mil dólares. Meu Deus do céu. Eu sei o dinheiro de uma fazenda. Aí os PAs, né? Que tinha aqueles PAs de KF, virou tudo line, né? Line. E não tinha line comum para comprar. Era só as lines caríssimas. Aquelas importadas lá que custavam. Um absurdo de caro. Fiquei pensando, estudando. Falei, isso aí dá para comprar uma fazenda, né, cara? Não vou nesse embalo, não. Eu vou continuar fazendo tudo o que dá. O que der. E o dinheiro que isso aí lucrar, eu vou comprar imóveis. Vou comprar coisinhas, né? Com imóveis baratos. Vou comprando. Com os free kitnet, coisarada. E dava dinheiro. É que a gente gasta muito com equipamento. É que eu tinha equipamento top, né? Os mais caros que eu vi. Aí eu fui usando. Fui usando. Aí começou. Zezé de Camargo. Você não vai botar uma mesa digital aí? Falei, vou, vou. Daqui uns dias, estou juntando grana. Vou, vou, vou. Falei mentira. Eu não ia, não. E foi enrolando. Titã também. E a mesa digital? Compre uma PN 5D aí. Na época estava um absurdo. 150 mil dólares. E eu pensava, nossa. Vou, 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 vou. Não vou. E não fui. E fui. Mas continuava atendendo ainda os mulos. Até que dá. Pensava, o dia que o Zezé falar que não dá mais, beleza. Eu vou fazer o Estão. O dia que o Estão falar, eu vou fazer o Jean Yogan. E fui, fui, fui até que deu. Aí coincidiu do Quality, né? Num show do Jean Yogan, inclusive. O cara resolveu comprar tudo. Aí eu vendi. Num preço bom, ainda. Um, umas coisas caras e tal. Mas, certo, foi. Acabei vendendo. Ah, o, quem comprou o quê? Os Irmãos Ribeiro? Isso, isso, isso. Pagaram? Foi tudo pra, pagaram. Eu peguei rolo, né? Eu peguei bastante coisa no rolo. Aí ficou uns trocos pra trás, devolveram umas coisas. No final, eu acho que acabou dando certo. Aí foi, levaram pro Rio, que eles iam fazendo não sei o quê no Rio de Janeiro. Eixe Maria. Aí depois acabou até... Foi tudo pro Rio de Janeiro. Os meninos do... Principalmente o César, né? Que é César Ribeiro, músico. Eles montaram o Nova América ou era o Nova América? Ele veio pra cá pra tocar no Nova América. Ele e mais um pessoal de Natal lá. Bom pra caramba. O pessoal bom demais. Eu ia ver o Nova América e eu falava o quê, velho? Bom, bom, bom demais. Porque tinha aquele Nova América lá, principalmente de feira, daquele pessoal lá de final da década de 70, 80, né? Era o Bahia, o Alceu, o Wagner, a Dilt. A Dilt era do... Esse era o pessoal do Nova América. Mas aquele Nova América acabou. Ah, chegou a acabar e aí? Aí, alguns anos depois, chegou essa turma de Natal. É o César Ribeiro. Mesmo, mas os caras eram bons demais, assim, e muitos voltaram, né? E o César ficou grande, cara. O César é amigo nosso, gente boa demais. É um dos que se salva. Acho que lembrando que Cicquality foi um estúdio que investiram muito nesse estúdio aqui. Na sua audiação, né? E é um curto período, né? Existiu por um curto período aí. Aí tem muita história por trás desse lado. Uma estrutura absurda, gigante. Então, eles compraram o meu equipamento pra fazer uns rolos lá no Rio de Janeiro. Não sei o que eles iam aprontar lá. E levaram tudo pra lá. E continua ainda a banda Metrópolis sobre o seu domínio. Ah, sim. Aí eu me dediquei na banda, né? Porque a banda dava lucro. A banda não tinha essa de alguém querer equipamento no equipamento. Era eu, né? É. Então, aí eu comprei uma mesa digital, daí pequena, uma DM 1000, fantástica. Botei na banda, também fiz as caixas lá em Neu, mesmo fiz, porque não tinha no Brasil pra comprar. Aí eu estudei bastante as internacionais, estudei, fabriquei até hoje. Faz 20 anos que eu fiz isso aí. Até hoje. Boas pra caramba. Até hoje. Você deu uma força muito grande, não sei se é seu primo, os meninos lá da Yankee. Ah, meu sobrinho. Sobrinho. Ele usava equipamento, então ele vendeu muito. O Sérgio sempre foi referência de qualidade e som. Então, o sobrinho tinha a fábrica de potências, né? Deificadores Yankee. Mas internamente, era Yankee? Ou você fez alguma adaptação ali pras bichinhas falarem mais? Na verdade, eles tinham lá uma brincadeira lá. O Renéu é um sobrinho que eu gosto muito, a gente se dá muito bem. E na época, eles foram fazer máquina de fumaça. Ele e o Donizete, né? Máquina de fumaça. Pica-pau, né? Chamava? Era o pica-pau que chamava? Pica-pau-fogue. É, pica-pau-fogue. Esse mesmo. A BR tá bom de memória. E o Donizete é um cara muito inteligente, muito inteligente. E eu com aquela loucura, eu com a minha loucura, eu fabricava caixa, né? E não tinha ataque, não tinha o Neo, não tinha um monte de coisa, não tinha nada. Tinha Stanley, porque eu não gostava, assim. Eu achava que as potências eram fracas. Fracas. E eu falei, pô, um dia conversando com o Donizete, eu falei, Donizete, um dia ele me mostrou um projeto da PM 5.000 da Polivox. O Donizete, isso aí dá pra construir? Ele falou, claro que dá. Só ter dinheiro pra comprar as peças. Eu falei, então, você faz? Faz. Foi onde surgiu as P.A. 1000, né? P.A. 1000 aqui, aquelas prateadas P.A. 1000. Eu que fiz aquele painel lá. Ah, eu que você desenhava, né? Eu que desenhava, eu que criei o painel, as alças, a gente nem sabia que tinha alças. Fui em São Paulo, consegui o lugar das alças, né? Certinho. Os transistos que eram importados, eu fui no Paraguai, eu tinha uma Belino na época. Enchi as portas de transistos, cara. Enchi, mas as portas se abriam, parecia que ia arrancar as Belinas. Construímos, fizemos 30 potências pra eu tocar o meu negócio. Que nome é aqui? Sugestão sua também? Não, é dele. Dele. É que é dele. É deles. Beleza. Passou uns tempos, começou a ideia da potência em dois homens. Dois homens. Dois homens. Acho que 3200, né? É, 3200. Mas lá em São Paulo, eles... Porque como eu fazia muita feira, aí eu tava sempre em contato com os técnicos. Conversando. O cara falou, ó. A estúdio é. Agora lançou uma potência em dois homens. Porrada, 3.000 watts. Ah, mas não pode, né? Como que tem 3.000 watts? Fui lá em São Paulo, comprei um. Trouxe aqui pro Dona Isabel. Copia. Olha aí. Dá pra copiar? Porra, bicho. É de tela, hein? Vai transista aí. Dá pra copiar? Dá. Então, pau. Vai chamar 3200. E foi vender um... Muito, muito, muito. Muito. Aí no final de tudo isso aí, que eu vendi a locadora, que eu queria transformar o equipamento em um equipamento menor pra viajar tudo com o ônibus. Só com o ônibus, né? Compacto, né? Eu queria um equipamento bom, porrada, mas tinha que caber no ônibus. Aí foi onde eu fui no Dona Isete, comprei uma outra Studio R em São Paulo, já digital, né? Falei, Dona Isete, dá pra copiar? Vamos copiar? Pau. Ele falou, ó, essa não dá, não. Essa é complicada. Falei, ó, veja bem. Eu preciso, porque ela é levinha, né? Num raquezinho assim, eu evitava de levar um peso de 500 quilos, né? Eu preciso. E você vai vender muito, que a onda agora é essa. A onda é essa. Não, essa é difícil, cara. Essa não dá. Preciso de muito laboratório e tal, tal. Falei, ó, beleza. Desculpa aí, mas eu vou. Aí vendi as Yanky 3200 e comprei tudo, Studio R. Até Studio R. Tá até hoje lá. Tá até hoje lá na banda. Coisa de 20 anos. Tá lá. E boa, boa, boa. Porra, porrada de som. Eu monto do lado de um som de feira, assim. Sempre fiz isso um monte de vezes. E fala mais que o som de feira, porque a bicha fala mesmo. Fala. E tudo o cachinho que eu fiz. E esse Studio R brasileiro, né? O nosso brasileiro, né? Inclusive o Rui morreu, falecido. Mas ele é um cara genial. E você vendeu pro Brito, o Britinho, a banda? Ou o Brito só... Não. Ele é o dono da banda? Há 10 anos eu vendi pra ele. Já eram meus planos. Uns 60 anos. Eu vinha numa pegada muito forte, sabe? Eu dirigia, eu operava. Eu não dormia. Passava o caso. Eu falava, isso vai me fazer mal futuramente. E a saúde sempre foi boa. Mas, pô, eu abusava demais. Não dormia, sabe? Era muito estresse, muita coisa. Eu preciso vender a banda. E eu já tava bem estruturado na parte dos meus barracos, né? Tava bem, graças a Deus. E aí o Brito era o cara certo. Tinha mais gente querendo comprar. Inclusive o Simões de Ponta Grossa queria comprar. Ele ficou bravo que eu não vendei pra ele. Mas ele queria levar a banda pra lá, né? Mas a banda é daqui, né? A banda é Maringá. Fazia formatura pra caramba. E aí o Brito já vendia a formatura pra mim. Ele já era meu empreendedor. E eu sempre soube que ele era um cara muito honesto, né? Um cara bom. E ele... Fui vingendo nele, falando. Brito, ó. Eu pego o bolo, as suas caminhonetas tuas aí, as casas velhas. Eu pego tudo. Parcelamos a diferença. Aí eu acabei negocindo com ele. Lógico que ele levou azar. Essa pandemia foi terrível, né? Matou todo mundo. Não foi só ele, né? O setor de eventos... Ninguém esperava isso, né? Hoje... Tudo ficou manco, né? Parece que não voltou como era, né? Não, tá longe. Não voltou nem 30%. É, tá tudo manco. Que pena, né? Que infelicidade. Mas ninguém esperava por isso, né? Eu também não. Apesar de entrar um bom dinheiro, é uma vida sofrida. Mas dá saudade, assim? Muita saudade. Eu sonho com a banda todas as noites, praticamente, todas. Ônibus, banda, sonho, sonho, montando som. É muito louco, sério. As coisas boas e os percalços também, né? Que marcam essas histórias. E aquele início, possivelmente, lá de... Essas estradas aqui, fazendo shows, é muita coisa que... Esse período todo, né? Desde quando você começou lá no final da década de 60, pra cá... É uma vida sofrida também, né? É uma história. Mas não é sofrida, não. Pra quem gosta... É. É um prazer. É prazerosa, né? É uma vida prazerosa. Pão demais. Eu sempre gostei. Sempre... Nossa, eu sonho com isso. Fico sonhando. Às vezes eu paro, fico pensando, nossa, se eu montasse uma locadora agora, eu ia fazer isso, aquilo, aquele outro. Daqui a pouco, apaga, 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 esquece. Não vai ter locadora, não. O tiozinho já tá velhinho, já. Não dá mais pra mexer com essas coisas. Mas eu, graças a Deus, eu... Nossa. Deus me abençoou de eu ser músico, sabe? Porque eu era um roceiro, né? O primo meu, que me ensinou a tocar, coitado. Ele sabia muito melhor que eu. Cantava melhor que eu. E ele não quis vir comigo nas bananas, não. Ele trabalhava em farmácia na época, né? Mas ele ficou nessa de trabalhar em farmácia até morrer. Morreu já. Morreu novo. Era um cara legal, gente fina, assim, com muita saudade dele. Meu primo Alcides. Ele que me ensinou as primeiras coisas lá. Cantar, fazer segunda voz. Mas ele não quis vir comigo nas aventuras, né? E você não tá totalmente aposentado. Você presta bastante assessoria nessa parte. Montar a parte de som acústica em diversas casas, né? Sim, em shop. Eu monto o som. Mas eu monto pra valer mesmo. Eu monto o som paulado. Tá legal. Com uma concepção gringa. Por exemplo, você tava ali no LeBlock outro dia. Tava o som do Emerson lá bacana. Tava legal. Mas ele não tinha interligado com o som da casa. A casa tem som na casa inteira. Lá no fundo, no hall de entrada, tem som. Que é um reforço. Tudo alinhado. Alinhado com os delays. Tudo ajustado. Aí eu cheguei, não tava ligado, né? Fui falar com ele. Ele falou, ah, mas é... Sabe? Tem que alinhar os delays. Tudo aí. Eu não sei lá o que fazer. Não sei como fazer. Não tinha processador lá. Falei, não. Arruma um cabo aí que eu vejo tudo. Só manda o sinal. É, manda o sinal. Ah, se você ver. Só que você se vira. Falei, deixa comigo. Eu tava na festa. Eu tava até meio embalado. Mas faz daquele prazer de... Até de botar a mão na prensa. E ligou? Ligou? Funcionou? Sim. Aí ele mandou o cabo. Eu fui lá, liguei. Então ficou top, né? Outro som, né? Porque daí a casa inteirinha escuta tudo, né? E bala. É, distribui muito legal. Muito bom. O som do mezanino, né? No Fashion House você fez esse trabalho também de acústica e o som ali interno, né? Tem mais som ainda, né? Lá tem bastante som, né? Lá tem PA também no Fashion House. Aqui no LeBloc não tem PA, né? Só o somzinho pra palestra, referência. Mas é legal quando vai algum PA e interliga no som da casa, que não fica só aquele som ali no PA. Fica em todo lugar. Em todo, por onde a pessoa vai, ela vai escutar com qualidade. Você anda, tá definido. Bacana e tudo alinhado, né? Os delays todos ajustados. Não é, não... É uma aposentadoria, mas com... Me chama que eu vou, né? Se precisar. É o maior prazer do mundo. Eu adoro isso aí. E não é por causa de dinheiro, não. O dinheiro vem, consequentemente, mas... Eu gosto, eu gosto de resolver. É bacana. A gente tem ideia que eu fiz muitas coisas lá fora, né? Lá a concepção é outra. Eu aprendi lá, né? Eu aprendi lá, lá. Ele não brinca. E sem planta aqui. Tudo bem feito, né? De vez em quando tem alguém que, por acaso, esquece. Ô, Serjão, dá pra sempre trazer o Metrópole aqui em Assis, tá? De vez em quando. Hoje o povo já tá acostumado. É, que já faz um bom tempo. Mas ainda acontece, né? Eu vou fazer um bairro aqui. Enquanto que tá o Metrópole, você... Liga lá no... Liga lá no Brito, que ele é lá. Falei, ô, vai... Não é mais você. Você não quer ver lá pra mim? Eu falei, não. Vê lá, que... Senão fica o... Intermediário. É. Então, o Brito é um grande empresário, né? Você acha que você fez tudo o que tinha pra fazer, Serjão? Como é que é? Você acha que você fez tudo o que tinha pra fazer? Você se sente realizado pessoalmente, pessoal e no profissional também? Então, eu sinto muito realizado. Muito, muito. Falei, agradeço a Deus, agradeço a minha família. Aqui no Brasil inteiro você é uma referência, né? Nessa questão de som. Nossa, muito conhecido em tudo quanto é campo. Vem os artistas ali no Passion Hall, né? No Paraná Expo agora, né? Aí a equipe, as equipes, eu conheço um monte de gente, né? Os caras, Serjão, Braça, né? É muito bacana isso aí, né? Desde aquela época, a gente se conhece. Eu me sinto muito realizado, sabe? Porque no meu ramo... Olha, eu tenho um monte de amigo do ramo que não tá na mesma condição, né? Os caras tão ralando aí, porque não é fácil, né? Se um pegasse muito a sério, muito firme, muito positivo, assim... A coisa não andava, né? A coisa ia, ia e voltava, aí... Eu não, eu pegava pra valer mesmo, tinha que ser por isso. Você me vira ali, abraçado no rolando do busão. Ah, não dava mole, não. Tinha que ir, tinha que ir mesmo. Tinha que ir. Ou vai, ou vai. Operador de som. Bom, isso eu sempre gostei, né? Eu adoro operação, né? Quando eu chego num lugar, assim, que o operador é conhecido, meu... Fala, peraí, só um... Não, eu chego lá, ô, bicho, quer que eu faça aí? Ah, ô, Cegão. Isso acontece sempre. Os operadores tudo sabem que eu gosto. Que gosta, né? Eu gosto. E eu, como eu... Sei lá, eu gostava muito, eu estudava muito timbre, som, sempre gostei muito. Então, cada estilo musical, eu gosto de timbrar o sistema, né? Se é rock, os instrumentos têm que ter uma sonoridade de tal forma. Se é sertanejo, é outra coisa. Se é um popzinho, é outra coisa, né? É assim que tem que ser, né? Porque a banda, na noite, são todos os ritmos, né? Os estilos. E não era um som só a noite toda. Cada estilo, o som se acomodava conforme aquele estilo. Era o meu jeito de fazer. E não enjoava, né? Não ficava enjoativo, né? É gostoso, né? Então... E esse é o diferencial, né? Essa preocupação que você tinha de sempre estar mais próximo da perfeição. Não é querendo ser perfeito. É que parece que, como eu sou acostumado a fazer isso aí, parece que o cara não mexe no som, muda o estilo. Aquele som não combina com esse estilo aqui, fica um troço não muito temperado, sabe? Fica aquela coisa meio encaroçada, né? Não dá muito certo. Mas é gostoso de fazer isso aí, mas é gostoso de fazer isso aí. É, vixi, show de bola. Você tava na Caleste aquela vez também, não tava? Na Caleste com... No Fashion Hall? É. No Remember? Sim, sim. Você tava lá, você mandou o som lá. Então lá tocou o Pedrinho, que a banda dele... Flor da Pele. Mandei o som lá para o Pedrinho, foi muito legal, gostoso demais. O pessoal se sente honrado, né? Porque de estar tocando, quem tá lá na mesa... O cara é bom, né? Também. O cara é bom, manda um som bom de lá para cá... Volta bom também. Aqui é uma delícia. É bom demais, né? Excelente. Muito obrigado, Sérgio. Acho que foi um excelente bate-papo, né, Edivaldo? Ilustrativo e nostálgico, né? É uma história boa. Porque é uma temporada aí, né? Desde década de 60 aí, fazendo som, né? Bailes. É como diz para o Edivaldo, né? Quem já não deve ter ido num baile do Metrópole, por exemplo, mas... Tantas outras bandas que você... Eu fiz muito comício lá para aquela região ali de Florado, Iguaraçu, Astorga, com Altair do Mirrajo. Altair, claro. Saudoso também. Nos deixando, né? Eu morreu faz tanto tempo assim. Mas o Metrópole também tocava muito para essas coisas por aí, com o CBA, com os verdadeiros de Astorga. Tinha muita... O Detroit tocou lá. Tocou. Eu nem sabia que a banda era ligada a você. Sim, eu que comecei a banda. E o Detroit tocava muito música calto, né? Teve um período de 90, que tinha muita calto, tinha várias bandas. Acho que Nova Esperança tinha uma banda muito boa de lá também. Então, tocava muito. E a banda do Roland surgiu nessa época e também... Acho que talvez o Ticão saiu do Metrópole e a gente montou Colorado Calto. Talvez foi no Espírito, né? Estou lembrado dessa banda. Essa é a famosa banda, Colorado Calto. Ele ganhou dinheiro. O Ticão é... Acho que ele é de Floraí, né? Acho que ele nasceu lá, né? O Ticão é de Floraí, na terra do Fausto. Tinha ciúme entre as bandas, assim? Ao contrário. Eu não tinha ciúme de nada e agradava todo mundo e gostava de todo mundo. Quando todo mundo chegava... Qualquer um chegava no baile, eu já convidava para subir, para tocar, cantar. Isso é bom. Eu não tinha ciúme nenhum, nada. Vixe, sempre ajudei. Inclusive o Ticão, ele começou com a banda Nova Era lá em Floraí. Nova Era. Pô, judeus caras demais. Eles copiavam o SA. Era parecido com o SA. Era bacana a banda deles. A gente dava a maior força, né? Muito legal, vixe. Nossa, gostava muito deles. Que bacana. Obrigado, Divaldo, pela parceria mais uma vez aí. Divaldo, você não falou nada, Divaldo. Eu estava aprendendo, né? O jornalista presta atenção e anota, né? Só que é mais de falar também, mas era bem mais versado. Mas você falou bem. Falou muito bonito. É muita história boa aí. Minhas batatas. As batatas da sorte. Bem, bem, bem. Obrigado, querido. E sucesso sempre. Dá um abraço lá na família, nos meninos. A filha é médica? A filha é... Ela é diretora de marketing da ProRelax. Ah, bacana. Lá em Mandaguari. Ela está muito bem. Ela é era. E o Raul está em... Portugal. Portugal. E o Diogo tem um estúdio aí. O Diogo é o mais velho. O Diogo é muito bom também. Excelente, excelente. São ótimos. Conhece tudo. De equipamento, de banda, meu Deus do céu. Puxaram o pai também. Eu fiquei pequeno perto deles. Obrigado. Mas eu levei a sério e consegui um lugarzinho só, né? Graças a Deus estou muito bem. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado aí por dar a oportunidade de falar, de contar minhas histórias, né? As longas histórias da vida. Isso é bom. Obrigado, querido. E sucesso sempre. Ah, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês, velho. Valeu. Obrigado mais uma vez, Divaldo. Obrigado, eu que agradeço. Sempre aprendo. Obrigado, Marquinhos, nosso técnico aqui da TVM Maringá. E o Backstage volta na próxima quinta-feira, sempre com um convidado ilustre contando histórias e fatos desses personagens que marcaram a cidade de Maringá, enfim, todo o estado do Paraná. A todos um forte abraço e até lá. Um forte abraço e até lá.